Presidente, cumprimentar a mesa na pessoa do Paulin, da Associação Goiás do Município, cumprimentar o prefeito Cunha de Porterão, não todos os prefeitos do Estado de Goiás. Os prefeitos e as prefeitas voltam novamente aqui em Brasília com dificuldade financeira e cada vez maior. Presidente Paulo, disse aqui do subfinanciamento dos programas do Governo Federal. Hoje nós estamos no programa do PSF que recebemos em torno de 10 mil reais e temos que bancar um custo em torno de 50, às vezes mais dinheiro para bancar esse serviço. Hoje nós estamos vendo o orçamento da União, da Assistência Social, programas de ação continuada como o CRAS e o CRES que os municípios têm que bancar, que vão ser cortados em torno de 458 milhões para criar um novo programa, um programa até interessante que é o Criança Feliz. Porém, o Criança Feliz não foi criado por lei, por portaria e não tem a continuidade assegurada da transferência de recursos e o CRAS e o CRES que vão cortar em torno de 28% dos recursos, esse custo vai ficar para as prefeituras. Então, esse subfinanciamento é um dos graves problemas que o municipalismo do Brasil enfrenta e precisamos romper. Aqui, senhor presidente, para encaminhar algumas questões, acho que nós estamos solicitando aqui. E aí eu quero um goiano que está à frente do Ministério da Fazenda e conduz muito bem o Ministério goiano Henrique Meirelles, a questão do ITR. Hoje, a Receita Federal não libera para os municípios a maria fina do ITR, muito bem libera os custos da ESAF para os municípios qualificarem e terem acesso à maria fina do ITR, que é um recurso dos municípios. Infelizmente, a Receita Federal não libera, se prejudicando financeiramente, os nossos municípios. E defendemos também, e aqui eu quero cumprimentar o Tasso Mendonça, da Superintendência de Mineração do Governo do Estado de Goiás, Geório de Carreiro, do NPM, da Petrobras, a aprovação da MP 789 da mineração, que traz mais recursos para os municípios. Estados mineradores vão ser bem melhorados, a arrecadação com essa aprovação da MP 789. Nós, os municípios, temos que ter coragem e defender a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, os cofres municipais da imensa maioria dos municípios vão ficar vazios, e o governo central também fale. Então, os prefeitos e as prefeitas têm que apoiar a reforma da Previdência, e a Federação Goiânia de Municípios aprova, apoia a reforma da Previdência, e queremos o apoio financeiro de 4 bilhões, até porque deram 5 bilhões e 600 bilhões para um Estado, 4 bilhões para os municípios do Brasil todo, não irem fazer diferença. Muito obrigado.